Oi, você que está me assistindo, tudo bem? Eu espero que sim, eu sou a Julia, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo do canal, para mais um vlog que está começando. Hoje é terça-feira, dia 17, agora são 8h42. Eu tô morrendo de frio, minhas bochechas estão muito vermelhas, estão muito quentes. E eu tô aqui estudando matemática e chorando, né? E chorando, porque assim, matemática me assombra desde que eu me entendo por gente, desde que eu comecei a ter matemática, eu não entendo e sou péssima. Estudo e tento me entender e não acontece, não rola. Amanhã eu tenho a primeira prova de matemática, não sei o que esperar, né? Porque, enfim, e já tive a primeira prova da faculdade, também tive essa semana, meu Deus do céu, eu preciso largar meus cabelos, então melhor nem tentar arrumar. Ai, ai, não sei o que vai ser esse vlog. Só causa, eu acho, porque essa semana tá terrível. Tava falando da prova, né? A gente teve uma prova nessa segunda-feira de Biologia Celular, a primeira prova que eu fiz no papel, depois de quase dois anos. Porque quando eu voltei para o meu terceirão, o ano inteiro continuou sendo online as provas. E não fiz, assim, nenhuma prova física. Então, confesso que eu tava um pouco muito nervosa, né? Passei boa parte do domingo, do dia anterior, estudando. E mesmo assim, parece que a gente esquece como é estudar, né? Porque tinha coisas, assim, que eu achava que era muito específica, que a prof não ia cobrar. E foi justamente aquilo que cobrou com aquelas palavras que eu não decorei, né? Mas, enfim, happens. E... Agora eu tô aqui, né? Vendo se matemática entra por outros modos, mas a gente já sabe que não. Mas é isso aí, né? Mas a minha maior dificuldade é porque eu sou uma pessoa que decoro as coisas e se eu presto muita atenção, eu aprendo com facilidade. Só que são, assim, coisas mais teóricas, né? E a matemática vai muito pra prática. Porque, que nem agora que eu tô com alguns slides abertos, mas só pra tirar umas dúvidas. Mas se tu não fizer as questões, tu não vai conseguir dominar o conteúdo. E já, por exemplo, história, que eu sempre amei e sempre fui muito bem. Nossa senhora, quando eu tinha prova, eu ficava o dia inteiro anterior estudando. E eu fazia várias coisas diferentes, vários métodos diferentes. Eu lia, eu fazia resumo, eu explicava pras parelho, porque a fixação aumentava, assim, falando. E com matemática não tem isso, é sentar e fazer e resolver. Então, talvez seja um dos motivos aí, né? Mas, enfim, eu e a matemática, a gente tem esse quê, a gente não se dá bem, desde que eu me entendo por gente, né? Mas, é isso aí. Mas o que eu falei dessa semana tá um caos é porque tá muito, muito frio. Eu vou deixar um print aqui de como tá a temperatura. Tá 10 graus, só que tá muito frio, porque tem muito, muito vento. E eu quero só ver amanhã que roupa que eu vou. Eu vou botar meu guarda-roupa inteiro, porque o campus da faculdade é alto, né? Então, pega muito vento. E daí a gente tá com previsão aqui de... Não é tornado? Não lembro a palavra agora. Mas, tipo, tempestades de vento, sabe? E eu falei assim, meu Deus, nós já temos uma tempestade de vento todo dia lá naquele campus. Imagina se não tiver uma tempestade de vento real. Então, né, o meu casaco tá sujo aqui. Mas, enfim, já puxei um casacão hoje, porque não tinha condições. Tá muito, muito frio mesmo. Mas, enfim, de tarde eu já fiz alguns exercícios, né? E agora esse conteúdo, assim, é mais básico. Então, não vou me cobrar tanto, porque eu sei que eu sei que tá aqui dentro. Só vou dar uma revisada aqui. Ver se eu ainda tenho mais alguma coisa de dúvida. E resolver mais algum exercício. Se não, vou tomar um banho e descansar mesmo. Porque tá tenso. E é recém terça-feira. Ai, ai, passou a prova. Fiz a prova, gente. Tava fácil, fácil, fácil. O professor deixou usar calculadora. E agora tô aqui no carro esperando o meu pai vir do mercado. E vou chegar em casa e ver se eu consigo terminar um trabalho. Ou, se não, dando mais algumas planejadas aqui dos conteúdos do canal. E é isso. 1, 4, 5, mais 2, tá na bebeira, não. Não, tô aqui. Vai. Pode ser mais 2, 4. Tá achar que não tem medo. Tá com sólhinhas, então? Tá, mas tá bom, então. Tá bom. Tchau. 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 Sextou. No frio sem pique nenhum. Esse vlog vai ser o vlog inteiro reclamando do frio. Mas é, né? Resolvi gravar na semana mais fria do ano. É o que a gente já tem. Nem sei em que ponta que tá esse vlog Mas a gente vai ter conteúdo suficiente Pra formar ele Sei que eu tô morrendo de cabeça Eu vou tomar remédio agora Do frio, assim Até essa chegada tá latejando E é isso Acabou minhas aulas Agora só trabalhar de tarde Trabalhar no dia de manhã E descansar um pouquinho no final de semana, né Não preciso fazer nenhum trabalho Nada, eu espero Só editar esse vídeo Gravar E é isso aí Dei uma organizada no meu quarto agora Daí vou tomar um chazinho Tomar um remédio também Hoje à tarde a gente vai fazer algumas fotos Esse dia dos namorados na loja Então vou conseguir tentar Gravar um pouquinho pra vocês Pra colocar aqui no vlog também Bom dia Sábado Hoje meu humor já tá um pouquinho melhor Viu? Porque ontem, meus queridos Tava assim Tava de TPM Então foi muito, muito tenso Ontem tava ruspindo fogo Porque é embaçado por mim Eu acabei nem gravando muito Mas hoje vai ser diferente Já acordei assim Ufa, energia lá em cima E hoje vai ser um dia De muitas gravações E fotos Pra uma novidade Que tá por vir aí Mas eu não vou falar pra vocês Ainda não posso contar Mas fiquem ligados Que com certeza No próximo vlog Eu já conto o que é Porque eu sou muito feliz Muito ansiosa É assim a realização De um sonho Pra nós E é isso aí Já estamos aqui gravando Sem muitos spoilers Não vou dar muitos spoilers Pra vocês Mas fiquem com esse fundo aí Eu queria ouvir Muito poder falar Mas eu não posso falar ainda Então Coraçãozinho que aguente E vocês que se segurem Com a curiosidade Viu Mas eu acho que no vlog que vem Já vai rolar Já Bom Vou ficando por aqui Então Vou finalizando esse vlog Espero muito Que vocês tenham gostado De acompanhar aí Essa semana Se vocês gostaram Não esquece de deixar o seu like Se inscrever aqui embaixo No canal Se ainda não é inscrito por aqui Me seguir no meu Instagram Vou deixar o arroba aqui na tela E é isso Se cuida amigo Beijão E tchau E tchau E tchau Tchau, tchau.